Fala rapaziada Beleza aí com vocês? Mais um vídeo aí pro canal Mais um dia Sejam bem-vindos a mais um vídeo É isso aí rapaziada Segunda-feira Não sei se vou conseguir subir esse vídeo ainda hoje Mas Não vai virar Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos E é isso aí Mais um vídeo pro canal Sejam bem-vindos Esse é o trabalho da polícia militar Esse é os rocãs que tem aqui em São Paulo Salve salve aí pros rocãs O cara olhou assim Fala aí Xê maiquinho Rocãs Salve salve A gente tá andando direitinho né Não tá fazendo mal pra ninguém Só tá com uma câmera no capacete né Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos Ó os caras vindo aí É isso aí Espero que tenha sido um bom Bom final de semana aí pra todos né Tenho passado com a mamãe de vocês né Eu passei com a minha Com a minha esposa Demos presentinhos Pra sogra Pra esposa Pra mãe Então é isso aí Lá na frente vou parar Pra mandar um salve E aí o O outro vídeo que eu mandei pro ar É o que tinha limusine É uma loja que tem aqui na É um ponte que tem aqui Ali na cantareira Lá atrás Qualquer dia eu faço um vídeo Mostrando pra vocês aí Essa Mas fica um monte de limusina Ó É bem bacana Caramba Hoje já é o O segundo ônibus Que eu vejo quebrado A parte de casa tinha um Aqui mais outro E a copa chegando 15 dias pra copa né Se eu não me engano Não curto muito não Não é minha praia Muito cuidado Sempre sinalizando Qualquer manobra Cozinhando sempre Abm MW Kia Nave Kia Cerato A avó Também Bração pra fora Não façam isso gente Braço pra fora Sem chance Braço pra fora e fala no celular É multa viu Quantos minutos já Cinco minutos quase Parar ali na frente pra mandar uns salves Pra rapaziada Muito obrigado a todos Que se inscreve no canal Que compartilha Que deixe seu comentário Que pede alguma dica Olha o colega do trabalho ali Lá na frente Putz Tô sem capacete Putz Não dá pra dar carona Tô sem capacete Se os caras verem Vai multar Não pode É Tô sem capacete Beleza A gente se encontra lá Não tem pressa não Beleza Mandar um salve pra galera aqui Beleza Pode ser impressa lá Eu que tô lá Aí ó Eu ia dar carona pro rapaz Que trabalha comigo Mas eu tô sem capacete Pro carona Então Sem chance Não tem como dar carona Sem capacete Olha Eu vou mandar um salve aí Pro Rafinha Motovlog É o Rafael Castro Da Zona Norte Aqui do Manda Aqui Zona Norte E pro Gabriel de Paula Da Zona Norte Cachoeirinha Eles tudo aqui no Sedon Também Se inscreveu no canal Motofilmador Muito obrigado aí também E o Motofilmadores O Kali tá em Londres E o RPG Londres também Um salve aí Beleza Muito obrigado aí Pra todos que acompanham os vídeos Que se inscreve no canal Beleza Que deixe seu comentário Quer seu salve lá Deixe seu recado lá Beleza Então é isso aí Vambora Vambora PCX da Honda Sempre quando for entrar no corredor Observe se não tá vindo nenhuma moto Você pode causar um acidente Quantos minutos de vídeo Nunca dá pra enxergar Deve estar uns 7 minutos Beleza Então é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu É isso aí É nóis Abraço